E a âmbito, comemoração, loram consulta popular 30 de agosto, Badala, Ruanulo, Reis, em Lima, Iatina, Né, Secretaria de Estado, Eletricidade, Beno, Saneamento, Santos, Noronha, Ramutuco, Comunidade, Posto Administrativo Cailaco, comemora, loram consulta popular 30 de agosto, e o município Bobonaro. E a comemoração, loram histórico, né? Secretaria de Estado, Eletricidade, Beno, Saneamento, Santos, Noronha, Afirma, Iatina, Núria, Núria, Ruanulo, Reis, em Lima, Iubá, Povo Timor-Leste, Sacrifiquem-An, Roatembrani, Rodibavota, Nune, Timor-Oam, Beleirona, Resultado, Ia, Dia 4 de setembro, Catac, Povo, Maioria, Hili, Ukunra, Sican. Eu me lembro da filha de 25 anos na passado, 25 anos com tu pai. Eu me sacrifico a minha vida. 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 Eu me sacrifico a minha vida.